O que é a cesta básica? Como é que surgiu essa história de cesta básica? Como é que ela se compõe? O NUPES faz essa pesquisa de cesta básica na Universidade de Taubaté desde 1996. Nós temos que lembrar que antes do plano real, nós tínhamos um grande problema no país, que era a inflação muito alta, com variações de preço muito significativas. Então, o grupo ligado à Faculdade de Economia da Universidade de Taubaté criou o NUPES, Núcleo de Pesquisa Econômica e Sociais, que faz desde então, há 21 anos, essa pesquisa de variação dos preços. Nós analisamos 32 produtos de alimentação, 7 de higiene pessoal e 5 de limpeza doméstica. São produtos suficientes para uma família com 5 pessoas, com padrão de renda de 5 salários mínimos. Então, são todos os produtos necessários para a manutenção dessa família ao longo do ano. Essa cesta básica... 5 salários é o somatório da família. Isso, ao longo do mês, melhor. Essa cesta básica hoje está em torno de R$ 1.523,00. Ou seja, na aquisição de alimentos, limpeza doméstica e higiene pessoal, essa família com 5 pessoas gasta R$ 1.523,00 no mês. Dentro dessa pesquisa, nós temos uma outra chamada ração essencial. Essa é a que o Diese faz em 21 capitais brasileiras. Essas são 13 produtos básicos. Essa tem o preço de mais ou menos R$ 240,00. Então, dentro dessa cesta básica familiar, que é essa que nós divulgamos, nós temos ainda a cesta de ração essencial. Essa é formada por 13 produtos básicos. Arroz, feijão, tomate, batata, farinha e assim vai. E vocês conferem se a família consegue sobreviver mesmo com essa de R$ 200,00? É difícil. Essa de R$ 200,00 é como falamos, só a ração essencial. É só o básico mesmo. O básico do básico e isso só para uma pessoa, não é para a família inteira. Então, nós levantamos isso em 17 supermercados semanalmente nas cidades de Taubaté, São José dos Campos, Caçapava e Campos do Jordão. Então, toda semana, nossos pesquisadores, que são alunos de economia, fazem essa coleta de preços nos supermercados. Bom, vocês que pesquisam, podem fazer um parâmetro se vale mais a pena a pessoa comer em casa ou comer na rua, porque tem marmitex aí que estão bem interessantes. Mesmo assim, a refeição feita em casa é sempre mais barata. Então, nós temos... Mais saudável, com certeza. Mais saudável e mais barata. Então, aquela história da marmita feita em casa é uma boa dica em termos de economia e até a qualidade do produto. Bom, professor, então, essa medição é feita e ao longo do ano que passou, dá para ter assim uma variação? Vocês já fecharam a pesquisa de 2017? Fechamos a pesquisa, então, uma boa notícia para os consumidores, nós tivemos uma retração nos preços médios da cesta básica aqui de 0,77%, menos de 1%, mas é positivo, porque em um cenário de retração da renda e principalmente menor disponibilidade financeira em função do endividamento das famílias, a queda de 1% é substancial. Essa pesquisa, como eu disse, há 21 anos feita, é a segunda vez que tem essa retração dos preços. Só tinha acontecido em 2005, ou seja, há 12 anos o preço da cesta está aumentando. Agora, com essa redução. E redução essa provocada pelo item alimentação. A alimentação reduziu 2,12%, enquanto higiene pessoal e limpeza doméstica acabaram apresentando alta. E esse resultado do Vale do Paraíba segue um padrão nacional. O Diese, nas 21 capitais que faz a pesquisa, todas elas apresentaram queda dos preços da alimentação em 2017. Também a pesquisa do IBGE, que calcula a inflação, o item alimentação apresenta queda. E consequência do que, Cataldi? Nós tivemos em 2017 a maior safra agrícola da história brasileira. O clima ajudou. Qual o resultado? Nós tivemos uma boa colheita. E nós tivemos também, nos últimos três anos, redução dos gastos em supermercados no Brasil. Ou seja, há um descompasso entre oferta e procura. E qual o resultado? Uma maior oferta e uma menor procura por conta da queda da disponibilidade de renda das famílias brasileiras, os preços recuaram. E também uma relação direta com o mercado internacional. Minha senhora, eu sei que, estou vendo aqui, que o seu marido já está aí, vai, não, você entusiasma muito aí com esse negócio de retração de preço, não, porque minha aposentadoria, olha, 1,88 só que deu. Que loucura, não é, professor? Será que uma coisa vai compensar a outra ou vai ficar complicado para o aposentador? O pior que não compensa é que nós tivemos retração nos preços dos alimentos, mas aumentam em outros preços, como combustível, gás, energia. Nossa, combustível, não é loucura. Ou seja, só os itens de higiene pessoal, por exemplo, aumentaram 12% no Vale do Paraíba. Se tem a queda no preço da alimentação, mas tem aumento nos outros preços. E é interessante destacar que, normalmente, quando o preço aumenta, o consumidor percebe claramente, mas quando reduz, não percebe. É, porque não tem. Eu sempre faço as entrevistas com vocês, daí eu vou fazer minhas compras, e mesmo a pesquisa do supermercado, as donas de casa falam, professor, mas não caiu o preço. Como a pesquisa de vocês mostraram essa retração? Falo, bom, vamos fazer uma coisa, esses dias até eu fiz isso com a senhora, vamos no segmento de feijão. Quanto a senhora pagava no quilo de feijão há um ano e meio atrás? A hora estava quase 10 reais. E agora, quanto está pagando? 3,50 reais. Eu vim agora do Pantanal Mato Grossense, fechei lá uma parceria do meu blog com o site Capital do Pantanal, e cinco minutos de Corumbá até Porto Quijarro, Porto Soares, a gente vê fila de brasileiro para ir abastecer no posto da Petrobras, que tem lá do outro lado, a menos da metade do preço que se paga a gasolina aqui. E um detalhe, você não pode botar a gasolina da Bolívia direto no carro brasileiro, porque pega fogo, a gasolina é ultra forte, então tem que dissolver aquilo lá. Botijão de gás é a mesma coisa, eles enchem o botijão de gás e vendem no Brasil, é uma loucura. Eu não consigo entender essa história, rapaz, é uma barbaridade que se pratica com o povo brasileiro. O problema é a carga tributária aqui muito mais elevada do que nos países vizinhos. Qual o resultado? Isso faz com que o preço do combustível seja muito alto aqui. E, principalmente, nós não temos investimentos em infraestrutura, em outros segmentos que poderíamos ter custo menor, como ferrovias, hidrovias e assim mais. E na cesta básica também, porque agora o supermercado bota quanto a gente paga de imposto naquela nota. Barbaridade o que se paga de imposto. E o interessante, Cataldi, nesse aspecto, é que essa tributação elevada, sobretudo nos itens de alimentação, acaba tributando muito mais os mais pobres. Ou seja, a família que ganha um salário mínimo, ela gasta proporcionalmente mais a sua renda na aquisição de alimentos. Ou seja, na realidade, gasta tudo comprando alimentos, e eles acabam sendo tributados com isso. Então, a tributação, ela deve inserir sobre aqueles produtos mais de luxo e menos produtos básicos, como a alimentação. Mesmo a carga tributária na alimentação sendo um pouco mais baixa que nos outros segmentos. Prestar atenção? Vamos continuar fugindo das coisas que são altamente tributadas. Professor Trajano, obrigado, hein? Obrigado a você, Cataldi. Pela presença, mais uma vez, colaborando conosco, refletindo aqui sobre a cesta básica que a gente pagou no ano passado e também a projeção quanto ao futuro chuvoso de 2018.